Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia Apresentação, Pastor Valdeci Júnior Éfeso Já ouviu falar dessa cidade? O apóstolo João morou lá Paulo foi pastor da igreja dos cristãos que ficava em Éfeso E quando ele foi para Roma, no segundo ano Lá de Roma, ele escreveu essa carta para os Efésios Que está aí na Bíblia Que é o livro que a gente começa a ler hoje A Carta aos Cristãos Efésios E sabe, amigo ouvinte, que naquela época Éfeso era uma cidade rica Com um comércio muito convidativo Mas o mais importante na cidade de Éfeso Era a religião que rolava por lá Porque era o seguinte Tinha a Diana, sabe? Que era a deusa da fertilidade E como a gente vê ali em Atos capítulo 19, verso 27 Toda a Ásia e o mundo todo adoravam essa deusa A deusa Diana E essa religião dominava tudo ali na cidade de Éfeso E o que isso tem a ver com a gente hoje, né? Tem alguma coisa a ver Porque senão a carta aos Efésios não estaria na Bíblia Concorda comigo? Então, pra gente, amigo ouvinte A cidade de Éfeso simboliza o desafio espiritual da escolha que todo ser humano tem que fazer Em qualquer lugar, em qualquer época Cristo Jesus ou a deusa Diana? Ou seja, os enganos do diabo ou o caminho à verdade e à vida? Você entende? Então, agora, pensando nisso Leia sobre as bênçãos espirituais em Cristo As ações de graça E a oração em Efésios capítulo 1 Beleza? Você ouviu Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior E o que isso tem a ver com o amor? Legenda Adriana Zanotto